Se eu demoro, mas aqui eu vou morrer Isso é bom, mas eu não vivo sem você Eu não penso mais em nada, a não ser só em voltar Vou dentro dessa e levo o meu amor nas mãos Para me dar, já não durmo, morro até só em pensar Esse canto, só seu nome é lindade Mas se eu grito, todo mundo de repente vai saber E eu morro de saudade e de amor por você Ai, que vontade de gritar, seu nome bem alto no infinito Dizer que o meu amor é grande, bem maior do que meu próprio grito Mas se eu falo bem baixinho e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome E eu morro de saudade e não conto pra ninguém E eu morro de saudade e não conto pra ninguém E eu morro de saudade e não conto pra ninguém Pra ninguém saber seu nome Eu grito só, meu bem Eu grito só, meu bem Tchau